Oi gente, tudo bem? Gente, ignore minha voz super rouca, porque, enfim né, eu tô tossindo pra caramba, então vai com a voz rouca mesmo. Eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz no estoque da Terezinha Borges. Então o que acontece? Essa caixa tá escrito Natura porque ela é revendedora Natura, vocês sabem né, eu vou deixar aqui no box de informações o link caso vocês queiram comprar Natura lá no Espaço Terezinha Borges, sempre tem cupom de desconto, o cupom da vez é OUT, que é outubro, né, abreviado. Mas eu não comprei só Natura, eu comprei Avon, comprei, ela também vende Avon, vou deixar o link da loja online dela da Avon aqui também. Ela vende muitas coisas, Demi, Lustapower, Boticário, enfim gente, aí ela tem um estoque lá na casa dela. Pra quem não sabe, ela é a dona da TB Cosméticos, eu também fiz uma comprinha na TB Cosméticos, ó, que tá aqui, vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra mostrar tudo em um vídeo só, porque dá pra perceber que é coisa pra caramba, né. Mas ela tem um estoque, e aí coisas do estoque geralmente ela dá um descontinho, e aí eu aproveito, né. Por isso que é bom quando vocês entrarem em contato pelo WhatsApp da TB Cosméticos, manda pergunta. Às vezes tem alguma coisa da Natura que você quer, e ela tem no estoque, e ela faz mais baratinho. Fica de olho no Instagram da TB Cosméticos também, porque quando tem uns descontos legais, igual eu fiz desconto nos Lunas, nos Humor e tal, eles botam nos Stories. Tem um espaço lá no site TB Cosméticos, www.tbcosméticos.com.br. Que também tem algumas coisinhas da Natura da Avon lá registradas, mas às vezes é alguma coisa que você quer muito, e não tá lá, pergunta no WhatsApp, que às vezes ela tem, enfim. Eu sei que eu fiz a festa, ó. Eu acho que realmente não deve dar pra mostrar tudo, que eu lembrei que ainda tem essa outra sacola aqui, ó. Tudo coisa que eu comprei, eu fiz a compra, gente, lá no Espaço Terezinha Borges, então vamos lá. Ó. Luma, isso tudo é pra você? Não, gente, muita coisa para presente, tá? Como eu comprei muita, muita coisa, algumas coisas ela mandou de brinde. Isso aqui, por exemplo, eu não comprei. Não, isso aqui eu comprei sim. Teve um outro negócio aqui da Elize, que eu tenho certeza que eu não comprei. Aqui achei. Esse aqui, ó, Elize Blank, eu não comprei isso aqui. Ela me deu de brinde. Ela é maravilhosa, porque a gente compra com ela e ela sempre dá um brinde, sempre dá algum desconto, né? Ela valoriza muito o cliente, isso é muito bom. Então, esse aqui, esse aqui vai ser meu. Porque eu não tenho o Elize, vocês vivem perguntando o que eu acho dele e tal. Então, já que ela me mandou esse aqui, vai ser meu, tá? Eu vou usar e falo um pouquinho do que eu achei dele pra vocês. Mas eu comprei. Beijo perfeito é beijo do nosso jeito. Esse aqui é o beijo de humor. Esse é o mais... Ai, Berlim, vai lá de logo agora. Bem, continuando, liguei o flash pra ficar mais clarinho. Esse aqui é o masculino, beijo de humor masculino. Eu já tenho, tá? Como eu falei, algumas coisas aqui, muitas são pra presente. Aí eu comprei esse aqui, que é o body splash manga e água de coco. Eu gostei bastante, gente. Tanto do body splash quanto do hidratante. Só achei o hidratante meio oleosinho, mas isso é bom, né? Porque hidrata. Aí eu comprei esse também. Eu comprei esse body splash do Boticário de caviar. Que lembra bastante o Olympia de Paco Rabanne. Só que, na minha opinião, é um pouco mais doce. Ah, esse é meu. Eu comprei o vó, porque... Vô e vó, né? É o nome dele? Eu achei que tivesse um vô e tivesse um vó. Mas é um só, é isso mesmo. Muita gente fala desse perfume, né? Então, eu comprei pra... Ah, ele é masculino, ó. Para os vós. Para os avós. Esse é o vô. Aquilo lá do ventruto vó, mas esse é o vô. Eu tinha muita curiosidade que muita gente fala dele. Ele é bem antigo na Natura, né? Eu não sei se o vó tem aqui também. Porque eu não sei se a Terezinha tinha no estoque. Não me lembro. Mas esse daqui eu comprei pra mim. Eu comprei essa caixinha de sabonete. Da Jiquiti, da linha Sense. Leite de amêndoas. Eu gosto muito dos sabonetes da Jiquiti. Eles são muito... Eles dissolvem bem. Então, a pele fica bem hidratada. Aquele banho bem, sabe? Com bastante espuma. Eu gosto muito. E os cheirinhos são muito bons. Lá em casa a gente sempre usa. E aqui, lá em casa, quando eu digo, é na casa dos meus pais. E aqui também eu tô começando a comprar. Mas esse aqui é de presente. Aí eu comprei também esse aqui. Esse kit de sabonete em barra. Que é de manga rosa e água de coco, né? Que faz parzinho. Com o Body Splash. Manga rosa e água de coco. Também presente, tá, gente? Aí eu comprei esse Natura Home aqui. Esse desodorante corporal. Como eu mostrei no início do vídeo, eu comprei esse desodorante corporal. Essencial, exclusivo, floral. Tem coisa aqui que eu não me lembro se eu comprei. Se a Terezinha me deu de presente. De brinde. Mas esse Crisca aqui, eu tenho certeza que eu comprei. Esses desodorantezinhos eu sempre compro. Quando a gente usa aqueles desodorantes aerosol. Pelo menos à noite, antes de dormir, é bom usar esses só de álcool, sabe? Agride menos, né? Esse daqui é do meu primeiro humor. Aí eu comprei também esse aqui do Essencial. Essa miniatura do Kayak. Não sei se eu comprei ou se ela me deu de brinde. Não me lembro. Eu acho que ela deve ter me dado de brinde. Ai, gente. Não resisti. Meu Deus. Quando eu vi que tinha um Ecos Moça lá ainda. Eu peguei. Era o último. Peguei. Não resisti. Eu sei que eu tenho vários. Uma descontrolada. E não é pra presente. É pra mim mesma. Aí eu peguei esse aqui. Que é o Amor. Esse é meu. Esse Amor Esquenta. Porque eu não tenho mais nenhum Amor na coleção. Então, eu peguei esse Amor pra mim. Esse aqui eu já tenho. Que é o Amor Perfeito. Eu acho que ele saiu de linha, né? Mas eu acho que ainda tem lá no estoque da Terezinha, gente. Aí eu comprei pra dar de presente. Natal tá chegando. Também tô fazendo umas caixinhas pra algumas pessoas. No Gender. É um perfume que eu tinha. E eu não tenho mais. Então, eu adquiri novamente. Crisca Delirio. Luma, pra que você comprou outro Crisca Delirio? Se você já tem um. Porque eu amei. Ele é bem docinho. E lembra muito Pink Sugar. Não tô dizendo que é igual. Nem que é inspirado. Tô falando que segue a mesma vibe. E tudo que segue a vibe do Pink Sugar eu amo, né? Então, eu comprei mais um de backup. Estão falando que ele vai sair de linha no final do ano. Não sei se é verdade. Mas, pelo via das dúvidas, já tem o backup. Eu encomendei mais um hidratante. Esse aqui é do Lily. Esse aqui, eu acho que é do Lily tradicional, né? Eu nem sei. Quando eu vi que tinha lá, já peguei. Se tivesse de todos, eu pegaria um de cada. Mas, deixa eu ver aqui direitinho. Eu acho que esse é o Lily tradicional mesmo. Vamos lá, pro próximo. Ah, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Que são mini... Gente, eu não sabia que existia essas miniaturas. Ó, vem com flor do luar. Vem com essencial, caiaque. Meu Primeiro Humor e o Luna. Meu Primeiro Humor e o Luna eu tenho. Mas, o caiaque também. Só esses dois que não. Eu acho que esse aqui eu também tenho. Acho que eu só não tenho flor do luar. Mas, eu não posso ver miniaturas, gente. Eu amo. Eu comprei essas miniaturas aqui do Luna também. Eu já tenho, vocês sabem. Da outra vez eu também comprei várias. Que é pra dar de presente. Eu acho que é um presente bem completo. Que são 25ml, mas são três fragrâncias, né? E é muito lindo, muito chique, assim, a embalagem. Então, eu comprei também pra dar de presente. Ah, esses perfumes, eles são novidades na Jiquiti. Ó. E a Terezinha me mandou um de cada. Vocês sabem que eu sou botafoguense, né? Então, esse aqui vai ser o primeiro que eu vou experimentar. Tá faltando do Fluminense. Porque o do Fluminense tava em falta. Vendeu tudo. Ups, meu Deus. Quase caiu. Quase não. Caiu, né? Essencial U de desodorante corporal é pra presente. Tô bagunçando. Ah, isso aqui, gente. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É tipo uma bolsa. Isso aqui é presente também. Aí você abre. Ó. E aqui dentro vem algumas coisinhas. Ó. Pra fazer unha, tirar, fazer sobrancelha. Enfim. Esse aqui eu vou dar de presente também, tá? Nem sei de que marca é isso. Não sei se é da Avon. Eu sei que eu adquiri também. Peguei esse kit de sabonete aqui. Que é flor de lis. Também é pra dar de presente. Peguei flores delicadas. Já tenho. Então, vocês sabem que também é pra dar de presente. Aí aqui vem sintonia, noite. Esse é meu. Porque eu gosto muito dos sintonias. Eu lembro que meu irmão usava sintonia tradicional. E eu amava aquele cheiro. E um dia eu quis comprar pra mim. Eu era adolescente. E eu vi que era masculino naquela época. Eu achava que não podia usar perfume masculino. Que masculino era pra homem, feminino era pra mulher. E não preconceito. Eu achava que era assim. Que tinha que ser aqui. Se eu tivesse usando perfume masculino. Sei lá. Alguém ia até reclamar comigo na rua. E agora eu vejo que não, né? A gente usa o que quer. E aí eu fui. Comprei o noite. Ó. Comprei o tradicional. Que é o que eu gostava na época. Mas hoje eu confesso que eu nem me lembro mais como é o cheiro. Comprei esse novo que eu achei linda a cor. Sintonia impacto. Todo roxinho. Eu comprei mais um luna. Porque é pra dar de presente. Eu sei que eu tenho aqui. Mas é pra dar de presente. Comprei. Essencial. Ah, esse daqui eu comprei pra mim. Essencial exclusivo. Porque é na nova embalagem. Vocês ficam perguntando se tá o mesmo cheiro e tal. Então. Essencial Supreme. Pra saber, gente. Só testando, né? Essencial Wood. Isso aqui é tudo meu. E essencial tradicional. Vamos ver se os novos estão, né? Iguais. Eu comprei o Luna Radiante também. Que é pra dar de presente. Ah, comprei o desodorante corporal. Sintonia impacto também. Esse desodorante aqui, Malbec. Antitranspirante. É pra presente. Comprei o Luna Tradicional. Só que ele vem numa embalagem diferente, ó. Esse aqui que é o Luna Absoluta. Que eu ganhei da Natura há pouco tempo. Mas esse aqui é pra dar de presente. E aqui vem o Luna Floral. Acho que eu mostrei tudo que tem na caixa. Meu Deus, a bagunça que tá aqui. Agora eu vou mostrar as coisinhas que estão na... Deixa eu mostrar o que eu comprei da TB Cosméticos. Vieram aqui as caixinhas. E aí eu comprei. Água de lençóis do Alien. Que é inspirado no Alien de Thierry Mugler. Essa água de lençóis é muito, muito, muito cheirosa. É a que mais faz sucesso aí entre as pessoas que compram, né? É um cheiro bem sensual pra borrifar nos lençóis. Então eu adquiri a tampinha e caiu ali dentro, tá gente? Tá sem tampinha, mas foi porque caiu ali dentro. Eu gostei mais dessa embalagem aqui toda branquinha. Aí eu comprei também. Esse aqui que é de melancia. É tudo pra borrifar no lençol, mas a gente sabe que dá pra borrifar na roupa também, né? Água de lençóis. É pra borrifar em tecido. O de manga eu gostei muito, muito, muito. Usei muito lá na casa de praia da minha sogra, quando a gente arrumou tudo. Fica um cheiro bem gostoso, suculento, tropical. Muito bom. Então eu adquiri, mas é pra presente, tá gente? Muita gente gosta dessas águas de lençóis. Aí eu vou mandar algumas de presente. A de que ele também é de morango. E também essa aqui de pão de mel. Que é bem docinha, pra dias bem frios. Fica uma delícia, gente. Gruda, sabe? Passa no lençol, no travesseiro e fica por muito tempo, por dias. Então eu gosto muito. Esse aqui é bem meladinho, uma delícia. Pra dias quentes dá sensação de corpo aquecido, de cama quentinha. Muito gostoso. Então eu adquiri esses aqui pra dar de presente. Eu uso também como perfume, mas não na pele, né? Eu uso na roupa. Que pra mim dá no mesmo, porque eu borrifo perfume na roupa pra caramba. Então, por exemplo, alguns que a TB Cosméticos não tem mais, como o Alien. Eles não vendem mais o perfume inspirado no Alien. Aí eu tenho água de lençol e borrifo na roupa. E saio por aí deixando rastro com minha água de lençol. Adquiri também essas miniaturas aqui, ó. Brisa Leve, que é inspirado no Chloe Love Story. Que eu gosto muito. Flor de cerejeira, que eu amo muito. Não consigo mandar presente pra alguém e não mandar esse flor de cerejeira. Adquiri também a miniatura do Sonho de Algodão. Que tem cheiro de bala set belo. E, por último, eu adquiri também o cheiro de infância. Que tem cheirinho de sandália melissa, de barba, muito bom. E as tampinhas estão todas aqui, que eu vou encaixar. Bem, agora a luz apagou. Por quê? Porque meu celular está com menos de 15%. Então eu tenho que gravar rápido. Gente, agora meu celular está com menos de 15% de bateria. Por isso que saiu o flash, desligou. Mas eu adquiri também uma outra necessaire dessa em formato de beijo. Pra dar de presente. Adquiri, ó. Poupa para as mãos. Ecos castanha. Vou tentar ser rápida. Davon adquiri, ó. Sabonete limpeza de cravos. E esse aqui, ó. Que é o purificante. Adquiri esses dois sabonetes. É pra dar de presente também. Apesar da minha pele estar precisando muito, eu vou dar de presente. Eu adquiri esse aqui. Little Black Dress. Essa necessaire, Terezinha, me deu de brinde. E eu vou dar de presente. Ela também, acho que me manda de brinde. Isso aqui eu não comprei, não. Essa máscara facial refrescante pepino e aloe vera. Tem várias coisas aqui também que eu falei que eu adquiri. Que foram brindes, gente. Porque eu confesso que eu já não me lembro mais. Essa necessaire dourada aqui, eu acho que eu comprei. Então, vamos lá. Eu peguei lápis de olho. Lápis de sobrancelha. Eu peguei também esse balme aqui. Que é um finalizador sem enxágue. Com várias coisas boas, ó. Tá vendo? Pro cabelo. Peguei gloss. Esses gloss da Avon, eu gosto muito. Delineador líquido. Peguei esse perfume BMQ com brilho. Acho que ela me mandou de brinde. Esse daqui da Hello Kitty eu comprei. Esse daqui é do Luan Santana. Não me lembro se eu comprei ou se ela me mandou de brinde. E aí eu adquiri esse kit aqui. Que eu já até adquiri uma vez pra mim e mostrei pra vocês. Que é de acerola e flor de maçã. E aí vem essa esponjinha aqui pra você tomar banho. E vem várias coisinhas, ó. Esfoliante. Ó. Deixa eu tirar dessa cola. Ó. Creme pro corpo. E vem esse aqui que é o sabonete líquido. E o que eu acho mais legal é que vem essa esponjinha aqui pra você tomar banho. E aí eu adquiri reparador de ponta. É que eu tô fazendo uma caixinha com muito carinho pra uma pessoa. Não só pra uma pessoa. Mas essa pessoa eu quero mandar uma variedade de coisas, sabe? Aí eu peguei esse aerosol do Boticário. Peguei também o óleo sebe. Pera aí que eu vou abrir. Ó. Peguei esse óleo sebe de amêndoas e jasmin. Eu acho que esse aqui eu não peguei não. Acho que ela me deu de brinde. Eu acho. Desodorante e hidratante corporal também é a mesma coisa. De amêndoas e jasmin. E aí pra finalizar eu peguei esse rímel, né? Máscara de cílios. Peguei também batons. Ó. Peguei esse batom aqui. Foca aí celular. Isso. Ó. Da marca Aquarela. Marca não, da linha. Linha Aquarela. Aí eu peguei esse aqui também. Ó. Batom líquido da Natura Faces. Este aqui também. Ó. Que é um batom líquido mate. Ó a cor dele. Meio roxinho. Tá super em alta, né? E este aqui. Intense. Na cor chocolate. Gente, então foi isso. Coisa pra caramba. Agora eu vou ter que arrumar essa bagunça que eu fiz. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as minhas comprinhas. Vai ser tudo pra presente mesmo. Tudo não, né? Algumas coisas que eu falei são minhas. Depois eu vou fazer resenha, fazer vídeo e tal. Mas a maioria, 80% aqui é pra presente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.